E fala galera, e hoje eu estou a mais um vídeo, o vídeo de hoje a gente está jogando um simulador de jogo de táxi Que a gente tem vários táxi, a gente pode andar livre e ir na garagem, então já desce o like e se inscreva no canal E a gente tem vários táxi, tem o antigo, tem o novo, então tem vários, muito legais E bora começar Agora vamos escolher, virar o volante, eu prefiro ir na setinha, que você vai, vai pular pro outro Então agora vamos acelerar, acelera, isso Essa setinha, olha, essa setinha é onde estão os passageiros, então vamos lá buscar E tá parecendo que nós estamos andando normal Mas Esse jogo tem uns gráficos muito da... Ele tem uns gráficos muito daora, dos trânsitos funcionales, que legal E agora galera, olha, olha, já estamos lá, chegamos! Olá senhora, pode entrar, aonde você vai? Atrás ou na frente? Vai nas trás, então bora! Agora vamos levar na reunião do novo prédio, que vai demolir e colocar o novo Então... E galera, você não pode se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal E esse jogo vai tá no título do vídeo e na descrição Então vai lá e abaixa, é muito legal E agora vamos chegar, estamos chegando, olha Vamos levar ela, que ela está atrasada, olha Esse drift foi bom, quase a gente bateu Esse jogo é muito bom também pra fazer drift, causa que quase acertou o táxi Eu acho que a moça, obrigado senhora E eu acho, ó, quarenta e seis reais, tá bom Mas eu acho que a senhora quase vomitou Ah, olha aqui, tá bem pertinho, vamos pegar aqui, ó Pode entrar, entra aí Ele é de advogado da nova escola, então vamos lá Ele é o diretor da escola, estamos... E ele já está atrasado pra aula, estamos chegando... Opa, esquerda, esquerda Esquerda E ele pediu pra gente acelerar Não seja o que fosse, bater, acelera Galera, agora vamos ativar o modo veloz curioso É ativado Ah, isso, isso, ó Olha, olha quanto fácil que a gente chegou Aqui é o táxi do Davi Gamer Ó, quarenta e um e setenta a gente ganhou Agora vamos consertar nosso táxi E já deixa o like e se inscreva no canal E vamos colocar gasolina Ó, pode ser vendido por dez e vinte Que é a gasolina Agora Agora vamos pegar outro táxi Vamos pegar esse aqui Algum... Qual? Esse aqui? Esse Esse Está bom Agora vamos no modo livre Ativado Ativado E galera, tem dois modos que você pode fazer Tem o modo livre e o modo das missões E batemos na polícia Eu acho que... Ó, mas ela não... Não importou Eu acho que eles não viam não Ué, tá parando Mais uma vez Olha, ó Vai bater Ah, meu Deus Bateu Precisamos consertar o táxi Esse táxi Esse táxi é bem antigo Mas da hora E se você gosta de jogo de simulador de táxi Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E galera, eu também Quando você terminar de assistir esse vídeo Você pode entrar aqui no canal Assistir quantos vídeos você quiser Tem vários jogos malucos E aqui também tem playlists Várias Tem uma série que a gente criou Então, vá lá Então, agora Agora, só acelerando Fazendo um drift Vamos consertar aqui, né? Que tá ruim Ih, 60 reais Tá caro, hein? Consertamos Agora vamos encher o tanque De gasolina Vamos acelerar Isso Estacionando com cuidado Pra não bater e a gente pagar Se a gente pagar Se a gente pagar de 20 reais E 10 gasolina Aí tá bom O tanque tá cheio Mas se a gente pagar 40 reais De 20 de gasolina E batemos em outro táxi Eu acho que esse é meio antigo, né? Tá todo quebrado E ninguém não vai gostar E já deixa o like E se inscreva no canal E ativa o sininho E vá lá Agora vamos pegar outro táxi E fazer mais Mais missões Olha isso aqui Tem um aerofole Já bora Olha aqui, galera Parece um carro do Toretto Isso mesmo Agora Mas esse jogo Não devia dar pra mudar a cor É, mas a produção Tava dizendo Que carro de Então Estamos chegando Tão rápido Assim Básico Temos que procurar Onde está o passageiro Vocês viram Aquele drift? Então Estamos chegando Isso Galera E a gente não pode bater Senão a gente tem que gastar dinheiro Pra arrumar o carro Então Olha, já chegamos Opa Passamos direto Marcha Marcha R Agora vai Vai Pra trás Desculpa aí, senhora Foi mal E Bora Ela quer ir no shopping Pra lá Ir com suas amigas Depois de voltar Que parece Fazer umas comprinhas Né Então Bora Levar logo E se você Tá gostando Desse vídeo Clique De gostei E se inscreva No canal É o táxi Do Davi Games É o táxi Mais rápido Da cidade Então Quando você Encontrar um táxi Com aerofole Com esse pneu Desce Com a teninha Já Já sabe Que é o táxi Do Davi Games Então Vai logo Só o nosso táxi Faz altas manobras Eita O pneu Quebrou Ah não Ainda Ainda A gente Vamos logo Trocar de táxi Porque o pneu Estourou Mas claro Vamos 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 Mas claro Que a gente Consertou o outro Claro Olha galera Todo sujo Antigo Vidro Em vez Em vez Em vez De ser Limpo É sujo Meu Deus Olha Olha isso Ninguém O motor Está falhando Olha que táxi Feio Ninguém Ninguém Não vai querer Pegar nosso táxi Só essas pessoas Aí Olha ali O táxi Do Do Cara Vamos Vamos Logo Buscar O cara Assim Ele vai Desistir E aí Ele vai Dizer Ah Então Eu vou Fazer o que Eu vou Gastar Não Meu dinheiro Vou lá Vou lá Pegar Um ônibus E ir pra Escola E lá E lá Logo Opa Quebramos A frente Ele Diz Temos Que pagar Multa Pagamos Mais Vinte Reais E galera E esse Táxi Tá Muito Ruim Olha Olha Todo Estragado Acha Que o Cara Vai Aceitar Ele Vai Dizer Agora Como Que eu Vou Pro Meu Trabalho Que O meu Chefe Diz Que Que Eu Tenho Chegar Meia Hora Eu Vou Ter Que Pegar Um Ônibus Fazer O Que Ó É A Moça Ela Que Tá Por Diz Desculpa Senhora Desse Problema Mas Hoje Foi Entrego Que O Nosso Chefe Disse Pra A Gente Fazer E Galera Deixa O Like Se Inscreva No Canal Ative O Sininho E Compartilhe Com Seus Amigos E Galera E O Nome Do Jogo Está Aqui No Título Do Vídeo E Na Descrição E Convence Também Seus Pais Para Se Escrever Já Vamos Logo Mudar De Taxi Agora Aquele Lé Tava Feíssimo Mas Esse Aqui É Um Pouco Mais Moderno Por Caso Que Aqui É Só Abrir Colocar As Malas E Fechar Dá Para Levar Muitas Bagagens Dá Para Ir Para Aeroporto Muito Melhor Vamos Ter Que Pagar Muta Eita Galera Ainda Bem Que Não Pagou Vamos Fugir Eu Acho Que Opa Vamos Fugir Senão Ela Opa Eu Acho Que A Senhora Viu Entra Logo Senhora A Gente Precisa Fugir A Polícia Tá Atrás Da Gente Galera E Tá Não Então Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Vão Se Gostar Deixem Like Se Inscreva O Canal Ative O Sinho E Comenta Aí Falou Fui Tchau